Esse é o cara, ele é Fábio! Brasil! Brasil! E olha aí galera, sejam bem-vindos, viu? É a Train Run aqui no Engenho do Mato Tá recebendo de braços abertos a galera de Niterói E de toda a comunidade da corrida de rua, viu? Hoje é o Centro Olímpico Monte Verde Que abre as portas pra gente aqui Pra receber a NIT2 Sports E a galera das corridas aqui de Niterói A galera chegando e se preparando para as 8 horas em ponto A gente começar a corrida das crianças, viu? 8 horas em ponto, hein galera? Olha a galera da Start aí com o Amigo Max Dá um beijão pra ele, viu? Pessoal chegando e curtindo toda a estrutura da NIT2 Sports Pra vocês, vem com a gente! E olha aí galera, tá gostando? É, o som é de DJ Rato, ó Que vocês tão vendo aí, ó É o Fera que tá comandando as picadas aqui, ó Isso aí, ó Pode chegar, pode ficar, volta Tem a galera lá no fórum já, ó Já tirando foto Aqui eles já são os pré-campeões, viu? Aqui a gente tem pré-campeão Depois que corre aí vai ver se é campeão meu ou não, né? A galera chegando, viu? Olha as meninas aí, ó Conheço todo mundo Alessandra, tudo bom Alessandra? Tudo bom Kátia? Quanto tempo, viu? Conheço todo mundo Agora ficou fácil conhecer todo mundo, né? 3, 2, 1 Vai crescendo, olha aí Bom, meninas! Cadê a torcida? Eu não tô ouvindo a torcida Vai, grita aí galera, ó Isso, bonito! Aí vem a Valentina Vem, Alice! Olha que gracinha! Valeu, lindas! Vem, lindona Maria! Ó a Clarinha aí, ó Vai, Clarinha! Agora é pra escolher Quer doce ou quer medalha, hein? Ganhando doce, ganhando medalha, ganhando as frutinhas Olha aí as crianças É o futuro do esporte, viu? Lá na bandeira Chegou lá na bandeira Tá vendo aquele moço lá? Dá um tapa na barriga dele e ele volta, tá? A diferença de 9 para 18 É quem vai fazer 9 quilômetros Vai dar uma volta no percurso e vai chegar Quem vai fazer 18 quilômetros Vai dar duas voltas no percurso Ok, galera? Levanta a mão e faz barulho aí! Aí, galera! Agora sim! Todo mundo entendeu, hein? Olha aí, ó! É, é! Train running, galera! Niterói em festa, hein? Vai, fera! Cuidado aí pra não tropeçar aí no tapete, ó! A galera largando aqui na train running! Vai, fera! Olha o flecha aí! Esse é o flecha! Vai, flecha! Flecha! É, garoto! Ó a cachorrada aí! Vai, cachorrada! Au, au! Vai! Falei a língua deles! Olha aí, galera! Eu tô com o meu amigo Sandro Valle aqui, ó! Massoterapeuta! Ele que tem mãos de fada! E ele tá hoje aqui com a gente, ó! Sandro Valle! Quem que... Já recebi a informação que o campeão tá chegando! Olha ele aí! 18 aqui, ó! Vai passar aí no tapete! E volta pro percurso! Vai! Vai, fera! Vai! Sucesso total aí, ó! O campeão! É o líder dos 18 quilômetros, hein? Tá bem na frente! Com uma vantagem boa! 32 minutos é o tempo que ele passa aqui, ó! Tá chegando o primeiro dos 9 quilômetros! É a da torre Estranho Run, hein, galera! Ó, já pode fazer barulho aí! Pode comemorar! É o Gilson, galera! Ó, ele falou que ia ganhar e ganhou mesmo! 33 minutos! 9 quilômetros, Gilson! É só chegar no tapete vermelho! Parabéns, fera! Levanta o braço e comemora aí, ó! O campeão é o Gilson, galera! 44 e 21! 44 e 21! Vamos pro pronômetro ali, ó! Aí vem ela, galera! É a Bruninha! É a nova recordista aí, ó! Bruninha! É o nome da fera! 43 minutos! Parabéns, Bruninha! Sensacional! Parabéns! Nova recordista, Bruninha! Sempre é ela, cara! Olha aí, galera! No fódio, então, os feras! Quarto colocado da Força Estrela! É o chefe, é o Léo Torres, galera! E o grande campeão, galera! Ele liderou de ponta a ponta! O novo recordista da prova é ele! José Ricardo, galera! Todos eles aí ganhando os brindes da Full Health, Caimache e Farmatinho, galera! Tem um vale de 250 reais da Farmatinho, para o campeão! Esse é o cara! Ele é Fábio! Brasil! Brasil! Tchau, tchau.